Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Hoje estamos aqui para dar mais um presentinho para a nossa nova mimbosa, né? Nossa grandona. A gente veio agora por causa que o transporte escolar termina, né? De entrega, a última aluna uma e meia. Então a gente veio aqui, né? Dar mais um presentinho para ela. E já estamos com um almoço aqui delicioso, da Delícias da Jaquim. Tem até sobremesa, né? E depois eu mostro para vocês, né? Porque eu já estou com a minha marmitinha na mão aqui, para os rapazes fazerem o que tem que fazer ali. Aí eu vou mostrando para vocês, tá? Gente, que nós estamos boiando aqui, ó. Eita, Glória! Glória, Glória! Só para mostrar para vocês. Bom, gente, olha aqui o que nós vamos comer. Tudo na Delícias da Jaquim. Tal do copo da felicidade. Que é uma felicidade. Aqui, aqui. Vamos lá. Isso. Não sai do reflexo. Olha só. Ai, que cheirinho bom. Olha aí. Delícias. Vamos tentar os nossos sprits. Ficou tentado? Ligue para a Delícias da Jaquim. Vamos deixar o número aqui embaixo na descrição e peça o seu. É bom. A gente recomenda, pessoal. Bom, gente, depois a gente almoçar, aquele saboroso almoço e comer uma sobremesinha, né? Que vocês viram, né? A gente está aqui para falar com vocês um pouquinho. Esse almoço, gente, que eu estou até agora com... É muito bom. Também, né? Duas e pouco da tarde nós almoçamos uma marmita. Porque a gente está se cuidando um pouquinho, né? Então tem que ser uma mesmo. E aquela sobremesa, muito bom. E é o copo da felicidade mesmo, que eu estou bem feliz. Eu vou deixar na descrição do vídeo, como o amor falou, o número da moça que vende essas delícias aí. Daí você entra em contato com ela. Você é aqui de Santa Maria, né? E já abençoa ela para Deus te abençoar, né? Porque a Bíblia diz, abençoarei aqueles que se abençoarem e amaldiçoarei aqueles que se amaldiçoarem. Então, você abençoando também, você vai abençoar, né? Então tá, daqui a pouquinho eu já volto. Bom, gente, o meu celular aqui está... Eu estava filmando e parou a tonalha. Vou começar de novo. Bom, lá está a escolar lá. E lá é a nossa grandona. Está ganhando mais um presente. Que a gente viu que tinha necessidade. Estou vendo um ângulo aqui para que não tenha muito claridade. Espera aí. Acho que aqui está bom. Então é mais um presente, né? Que era necessário, né? Que foi, dessa vez, acabou sendo dois sapatinhos novos para ela. Mais breve a gente quer vir trocar os outros. Porque agora é rodado duplo, né? Então vai seis. Então, mais devagarinho a gente chega lá, né? Porque aí sim, né? Então passa de cada vez. Lá está o seu charles. Lá vem ele. Olha, todo bonitão. De color. Oi! Oh! A cara dele. Vamos ver. Olha só. Top model. Estava falando, amor, que a gente está dando mais dois sapatinhos novos. Dois sapatinhos novos. Aqui um dia vem mais quatro. Viu? Falei isso também, gente. Falei isso também. Não, e aí vocês vão olhar aí no canal. Vocês vão ver que não faz muito tempo que não tinha trocado também da outra, né? Da Boxer. Que foi. Quatro novos da Boxer. Pagamos a última precoção sábado. Bom, gente, vida de transporte é isso aí, né, amor? É, isso aí. Tu arruma pra ti trabalhar, mas pode surgir um negócio, alguma coisa e tu vai ter que passar a frente. É, é manter uma qualidade, né? Pode segurar aí. Segura aí. Deixa eu pegar do outro lado aqui pra não pegar meus dedos na cama. É o seguinte, tu tem empresa que tem que manter a qualidade, né? E, tipo, o que os carros tem que andar sempre em dia, independente de se tu tá pra negociar ou não. Sabemos que normalmente o pessoal quando quer vender um veículo já vai deixando do jeito que vai, né? É empurrando com a barriga. Mas eu tenho pra mim, porque eu não quero pra mim e não quero pros outros. Então, a van que vendemos, né, foi o pneu novo, suspensão, tudo revisadinho, pessoal. Tudo bem, desde pastilha de freio, tudo novo. Foi prontinha, né? Prontinha, prontinha. Só pegar, subir pra gente ir trabalhando. Então, é que nós compramos. Foi um veículo muito bom também. Muito bom. A gente tá deixando o nosso padrão, né, amor? Estamos deixando o nosso padrão, né? Padrão, V, teatro, transporte e turismo. Então, depois vocês vão ver como é que vai ficar ela. E vamos fazer um vídeo de apresentação, né, que a gente não fez ainda. Bom, não sei se esse aqui já vai sair depois do vídeo. Esse aí vai sair depois, amor. Vai, então já foi feito. Depois. Então, se você não assistiu ainda o vídeo de apresentação do nova integrante da VCA Transporte e Turismo, então você olha o vídeo anterior que você vai... É, e os anteriores. Isso aí. Então, é que se você caiu direto nesse, você não olhou o outro. Então, olha o outro também. Tá bom, pessoal? Mas é isso aí. Transporte é bom. Dá um pouco de trabalho. É um custo alto. É. Tem que ser tudo na ponta da caneta, na ponta do lápis. Isso aqui, esse rapaz, que era o dono, ele era bem cuidadoso. Bem cuidadoso. Vá, a caneta sempre revisadinha em concessionária, né, pessoal? Mas é que, geralmente, quando a gente compra um veículo novo, eu não sei vocês, mas nós fomos assim até com carro. A gente sempre procura ficar babando ali pra ficar do nosso padrãozinho, né, amor? É assim como toda empresa, né? Tem empresa que não tem padrão nenhum, né? Tem umas na cidade... Deixa off, deixa off, deixa off. Deixa em off. Mas também tem empresas que tem padrão. E a gente procura se enquadrar numa empresa de padrão, né? Tanto que as pessoas olham e dizem, ah, vou viajar com a VCA Transporte Turismo porque... Indicam também por causa que conhecem o padrão da nossa empresa, né? Então, eu acredito que isso traz mais... A qualidade no serviço te traz mais clientes. E é verdade isso, gente. Porque assim, os clientes estão sempre observando o que tu tá fazendo na van. E eles cuidam, e eles falam. Cuidam, cuidam. Ah, tocou o pneu. Ah, desivou ali. Ah, fez aquilo. Sabe, eles observam tudo. Não precisa tu botar em internet ali. E os clientes, né? E os clientes vão trazer o quê? Vão trazer uma vida financeira pra empresa, né? Porque é o que toda empresa existe. Ela existe pra quê? Pra bonito? Não, ela existe pra ter uma vida financeira pra gerar renda. E é esse o pensamento. É que nem nós. Ah, eu amo transporte. Gosto de transporte. Tá, mas eu vou fazer transporte porque... Só porque eu gosto? Tudo tem um custo. Não, eu gostar de transporte, eu vou fazer aquilo que eu gosto. E atuar no transporte. Mas ele tem que me gerar renda. Não importa se eu amar um determinado setor. Se ele não me trouxer um lucro financeiro, pessoal... Vamos já, falando sobre educação financeira, lucro financeiro, não tem porquê ele existir. Ele vai acabar quebrando a pessoa, né? Então, eu digo assim, a empresa, ela vai gerar renda, ela tem que gerar lucro. Só que pra ela gerar lucro, ela tem que estar em dia, né? Tem que estar em dia, tem que manter um padrão de qualidade, que é isso que vai ter gerar clientes, né? Não sei se era isso que estava falando no vídeo ou não, misturou o assunto. Não, estava indo aí nesse caminho aí agora. Mas o nosso canal é isso, né? E vocês podem acompanhar as fotos pelo nosso Instagram, tá? Que a gente só está com o YouTube e o Instagram. A gente não perde a página do Facebook do canal. Porque tem o nosso Facebook particular, então não teria necessidade de ter tantas redes sociais. Tem o TikTok também, tá? E aí, agora eu falei, né? Era pra falar a rede fininha, né? Mas agora vocês sabem, tá? Não, mas não vai cair nada, não vai cair nada. Então vocês aí... Estou invisível, estou invisível, estou invisível. Vocês aí curtem, compartilham, comentam. A gente está mostrando a novidade da van. E aí vai ter alguns vídeos aí no decorrer, meio no meio, né? Dessas novidades. Meio no meio, entenderam? Bom, gente. E daí respondendo, né? Que tem umas perguntas aí dos inscritos pra nós responder. E a gente acabou nos... Como correndo atrás, a gente acabou deixando alguns meses sem postar vídeo. De repente a gente faz até uma live respondendo os inscritos, né? Isso, é. Faz uma live ali respondendo e quando vem alguém já tem uma pergunta na hora ali e já era. Vamos responder também. Isso, mas a gente vai visando aí pra cedo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Foi!